Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchaliã, dirigente do Templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo. E seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade. Espero contribuir na tua caminhada, na tua busca, naquilo que você tiver vindo fazer aqui nesse vídeo. Se caiu de paraquedas, te convido aqui embaixo, inscrever-se, dar aquela moral, já vem fazer parte da família Devaneios, seja muito bem-vindo. E, para você que já faz parte da família Devaneios e para você que acabou de chegar, já deixa aquele like, que é super importante para o nosso trabalho. No decorrer de um vídeo, se fizer sentido para você, curte, comenta, compartilha nas tuas redes sociais. Curte, comenta, compartilha nas tuas redes sociais, que é super importante aqui para o nosso trabalho. Também, importante eu te falar que tudo que vai ser conversado aqui é baseado na minha vivência, no meu fundamento, na minha experiência. Se, por acaso, o teu dirigente te disser que eu estou completamente errado, estou louco, está tudo bem. E ele te fala outra coisa, é ele que está certo e não sou eu. Ele é o teu dirigente, não sou eu. Beleza? Considerações feitas. Aqui no primeiro comentário fixado, no primeiro comentário fixado, tem o endereço do nosso terreiro, os dias de gira, nossas redes sociais. Aqui do lado também tem o nosso Instagram, o Instagram do Devaneios. Vai lá, segue a gente, a gente posta muita foto. Até postei uma foto esses dias com a minha cara de cansado, que a gente participou de três giras em 24 horas. Foi muito legal, uma maratona de giras de umbanda, o que foi muito, muito bom. Pois bem, o assunto hoje, ele é voltado principalmente para você, médium, que já dá passividade para a entidade, que já dá aconselhamentos, o que a gente chama de consulta espiritual. Então, esse vídeo, ele é especificamente para você, ele é especialmente para você. Muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Para você que está em desenvolvimento, para você que começou agora a manifestar as entidades, pode assistir também, evidentemente. Mas eu te sugiro que quando você ingressar na linha dos médiums que dão atendimento, dão aconselhamento, dão o que nós conhecemos normalmente como consulta, você volta nesse vídeo e assiste de novo, porque ele é super importante no teu dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Você está lá, na gira. E você é um médium que as entidades que te acompanham já dão atendimento espiritual. Como melhorar o atendimento espiritual? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, a palavra consulta, ela é juridicamente equivocada, tá? Porque quando a gente fala que nós estamos usando uma consulta, pode parecer que a gente está vinculando a pessoa a alguma coisa, a alguma receita. Faça um banho, faça um chá, alguma receita médica ou algo nesse sentido. Então, eu costumo utilizar no nosso terreiro a palavra aconselhamento, porque basicamente é um conselho que a entidade dá. Se a pessoa faz ou não, é problema dela. Não nos cabe isso, tá bom? Então, isto posto, vamos lá. Entenda, muitas vezes, que a pessoa que procura um templo religioso de Umbanda, ela procura, e verdade seja dita, ela procura o terreiro de Umbanda como a última esperança dela em muitos momentos. Então, ela tentou de tudo. Ela tentou materialmente, ela fez o que podia fazer, ela fez o que estava na mão dela fazer. Ela, de repente, já procurou outros templos religiosos, nada funcionou, nada deu certo. Ela procurou, então, por último, no momento de desespero, um terreiro de Umbanda. Eu não vou entrar no mérito se isso está certo ou se isso está errado. Nós sabemos que não estamos aqui para julgar e a pessoa, por isso que nós estamos aqui e nós sabemos que muitos médiuns chegam pela dor e ficam pelo amor. Então, esse irmão chegou no terreiro religioso pela dor. Parta do princípio também que muitas vezes ele não conhece o que é Umbanda, ele não conhece o que é Oxalá, Oxó, Semanjá, ele não sabe o que é isso. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque você, médium, e todos nós, médiums, interferimos, por mais pura que seja a comunicação com o astral, o médium sempre tem interferência, para que você, médium, tenha a empatia com aquele irmão que está ali no terreiro. Ele não é obrigado a saber aquilo que você já sabe. O que é básico para você, um banho, um chá, uma oferenda, para a pessoa, ele pode estar ouvindo aquilo pela primeira vez na vida dele. Pois bem, dito isso, entenda também, meu irmão, minha irmã, que não adianta, veja bem, não adianta a entidade, que muitas vezes é o próprio médium, e isso me incomoda demais, passar para a pessoa, a pessoa vai lá e pede uma ajuda para emprego. Olha, estou desempregado, está difícil, não está fácil, minha vida e tal. Aí a entidade fala, legal, você vai fazer sete oferendas, cada oferenda com 21 velas, 15 charutos, whisky, compro o melhor whisky possível, tá? Com não sei o que, começa a passar tanto elemento, a pessoa não tem dinheiro para comer, meu Deus do céu. Você acha mesmo que a entidade vai passar um negócio desse, desse tamanho para aquela pessoa? Pelo amor de Deus, médium umbandista, tenha consciência, põe a mão na cabeça, pelo amor de Deus, tenha maturidade. Ah, mas se... Detalhe, na tua cabeça, a entidade transmitiu que ela quer uma velha e um copo de água. Mas você, para dar robustez, para mostrar o quanto você é bom? Não, deixa eu dar uma incrementada aqui. Tenha consciência, médium de umbanda. Um dia, aquela pessoa que está ali pedindo auxílio, foi você. Um dia, você não sabia como pedir. Pois bem. Então, primeiro ponto. Parta do princípio que a outra pessoa não sabe, não tem o mesmo conhecimento que você, médium umbandista. Então, ela não sabe fazer uma oferenda complexa, ela não sabe, às vezes, fazer um banho, ela não sabe, às vezes, fazer uma defumação, ela não sabe, às vezes, nem sequer o que pedir quando acende uma vela. Então, seja didático, nesse momento. Ah, mas aí vai ser eu, não vai ser a entidade. Ótimo. A incorporação é parceria, são os dois juntos. Tá bom? Então, olha, meu filho, minha filha, essa vela, quando você acender, ela ilumina, ela abre um pequeno portal. Através daquele portal, faça os teus pedidos, as tuas orações, direcione para Oxalá, para Xangu, para Inhaçã, para Imanjá. Não importa o orixá que a entidade está utilizando ali naquele mistério, naquele momento. Naquele momento, você peça. Ah, mas o que é Imanjá? Olha, meu filho, Imanjá, a força da geração. Aí você dá uma explicação, aprofunda, não tem nenhum problema, de forma sucinta. Você não está dando uma aula, você está só introduzindo a questão para a pessoa. Ah, mas o Ogum, o que é o Ogum? Olha, o Ogum, quando a gente fala da lei, do direcionamento, da retidão, do caminho aberto, é para o Ogum que a gente pede. Então, é isso que o Ogum vai trazer para você. Coloque isso na tua oração. Peça para que o caminho esteja aberto naquilo que você optou por fazer. Ah, mas Inhaçã, olha, Inhaçã, você hoje tem N caminhos para escolher. Inhaçã, ela vai te mostrar aquele que é melhor para a tua caminhada. A decisão é sempre sua, meu filho, mas Inhaçã vai estar ali. Peça para Inhaçã te mostrar para que você compreenda os sinais de qual caminho seguir. Não é difícil dar uma orientação dessa para você médium maduro que dá aconselhamento, tá bom? Também, utilize ou tente utilizar a menor quantidade de elementos possível. Não adianta também você transmitir, como a gente estava falando, para a pessoa fazer 200 coisas ao mesmo tempo, ela não vai fazer. Não vai fazer. Você faz um banho com 21 ervas preparadas, você macera as ervas. Eu sei o que é isso, você sabe o que é isso, a pessoa não sabe o que é isso. Então, parta do princípio que a pessoa está fazendo, a pessoa vai fazer o básico daquilo que lhe foi solicitada por conta do efeito magístico, não do efeito religioso. Ah, mas se ela não macerar a erva para o baloaê, não tem ali o ritual. Ela não tem a mesma compreensão de o baloaê do que você. Por favor, tenha essa compreensão, tenha essa maturidade. E está tudo bem a pessoa não ter. Ela está ali pedindo auxílio, cumpre a nós ajudarmos. Ela precisa de acolhimento, de amparo. E é aqui que eu entro no ponto talvez mais importante do vídeo de hoje. Muitas pessoas vão lá atrás de uma palavra de amparo, uma palavra de acolhimento. Então, não adianta você, médium, e esse vídeo é fundamental por conta disso. Não adianta você, médium, ser frio, ser calculista. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu dou o meu melhor. A entidade... Ah, o caboclo não fala muito. Então, a pessoa chegou, a pessoa passou um problema, a pessoa externou, ela se abriu naquele momento, na frente da entidade. Ela se abriu, ela rasgou o peito dela e colocou todos os sentimentos na frente da entidade. Chorou, às vezes, a gente não sabe. E a entidade fala assim, tá bom, meu filho, acende uma vela aqui para Xangô e tá bom. É mais alguma coisa? Pode ir. Cara, você destruiu aquela pessoa. Você acabou de convidá-la a nunca mais pisar no terreiro de Umbanda. Como eu acabei de falar, a pessoa, às vezes, vai no terreiro de Umbanda em busca de acolhimento, em busca de amparo. Então, quando a pessoa chegar e ela fizer esse movimento de rasgar o seu peito e colocar para fora tudo aquilo que ela está sentindo, que é o que a gente pede. A gente pede para que, na Umbanda, a pessoa esgote os sentimentos negativos dela. Quando a pessoa fizer isso, cumpre a você, médium de Umbanda, porque a espiritualidade já está fazendo isso, tá bom? Cumpre a você, médium de Umbanda, uma palavra de carinho, de amparo, de amor, de respeito, de fé, de acolhimento. Então, a pessoa chegou, colocou para fora. Por mais que já esteja na sua cabeça o que fazer, vai fazendo, pede para o Cambone, a entidade manifestada, já pede ali a vela que você vai trabalhar, pede ali a pemba que você vai trabalhar, a guia que você vai trabalhar, a água, não importa. Enquanto isso, vá dando palco. palavras de amor, de fé, de que aquele momento difícil vai passar. A pessoa precisa de uma palavra, muitas vezes. Então, para você, médium, olha, meu filho, tudo passa, isso vai dar certo na sua caminhada. Faz parte do teu crescimento, não há crescimento sem dor. são palavras-chave, são palavras-chave que você, médium, tem obrigação de saber para dar o devido amparo, o devido acolhimento para aquele consulente que está ali na tua frente, aquele aconselhado que está ali na tua frente. converse. Ah, porque eu gostaria de ajudar mais na minha esposa e o meu filho. Por que, meu filho? O que que te faz pensar que hoje você não ajuda como deveria? Pronto, você abriu diálogo com aquela pessoa. E a pessoa, quando te fala isso, fala isso para uma entidade, ela espera essa resposta. então a pessoa chega e fala assim, ah, eu gostaria de ajudar mais na minha casa, minha esposa, o meu filho. A entidade fala, ah, você vai conseguir. Fica tranquilo. Dá aqui a vela, acende essa vela, pronto, final. Para, para. Atendimento frio, seco, para cumprir tabela, está errado. Não está certo. Meu filho, eu tenho certeza que a sua esposa e o seu filho te amam, como você é, mas sempre dá para melhorar. Então me fala, o que está acontecendo? O que te faz pensar desse jeito? Deixa a pessoa por para fora. Muitas vezes, muitas vezes, médium experiente, médium maduro, ouça esse pequeno irmão, médium bandista também. Muitas vezes, a pessoa não precisa de absolutamente nada. E a entidade sabe disso. a pessoa só precisa falar. Por isso que é fundamental você, médium bandista, estudar, saber, e principalmente, fazer a sua reforma íntima. mas pai Renato, o caboclo de Ogum que me acompanha, ele é muito direto. Como é que eu posso? Para. Não confunda direto com seco ignorante. não faça essa confusão e não queira colocar o arquétipo acima de tudo. Ele falou, ele atendeu muitas pessoas. Com qual qualidade ele atendeu? Eu prefiro menos atendimentos com mais qualidade. Com pessoas que saiam do terreiro se sentindo acolhidas, se sentindo amparadas. se você está assistindo esse vídeo aqui, meu irmão, minha irmã, e você não é médium, e você por acaso esteve no nosso terreiro em alguma gíria e não se sentiu acolhido, amparado, eu peço, gentilmente, dê uma segunda oportunidade para a nossa casa. E de antemão já te peço desculpas por isso. Faça o seu melhor médium bandista. Dê uma palavra, dê um aconselhamento. Mas, Renato, aí não vai ser eu, aí não vai ser o guia, vai ser eu. Bonitão, toda manifestação é você e é o guia, é os dois. São os dois. Então, larga a mão de ser tonto, achar que, ai, nossa, tem que ser, ai, por quê? Para. Seja a sua melhor versão. Não tenha receio de dar um conselho bom. Por isso que é fundamental você estudar. Dê um acolhimento. Abra diálogo com o consulente. Abra diálogo com aquele que está ali na tua frente. Colocando em você, médium bandista, através da sua mediunidade, a esperança daquela pessoa num amanhã melhor. Não destrói o sonho dessa pessoa, pelo amor de Deus. ou se você acha que não é capaz de fazer isso agora, seja honesto com você mesmo, converse com o seu dirigente e peça para que naquele momento você não dê atendimento que você está se melhorando. Seja sempre a sua melhor versão. É tão simples quanto isso. para você que está ali do lado auxiliando o Cambone, é importante você acompanhar isso também. É importante você estar perto, você estar orientando, você estar conversando. Eu acredito muito que a Umbanda é um instrumento fundamental de transformação do ser humano. A Umbanda, e eu sempre peço isso, toda vez que eu firmo o terreiro, toda vez que eu firmo a tronqueira, que eu firmo algum na porta do terreiro, eu peço para que aquele núcleo, para que aquela casa possa ser um ponto da espiritualidade de amparo e de acolhimento dos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, que os encarnados possam sair da gira melhores do que chegaram, com o coração preenchido de amor, de fé, de esperança. um coração esgotado, que possa se retirar daquele coraçãozinho tudo que for ruim para aquela pessoa, que ela possa sair leve daquele terreiro. E para os irmãos desencarnados, eu peço que ele seja um ponto de recebimento e de direcionamento para que eles possam seguir a caminhada deles do lado de lá. Seja você, médium bandista, um instrumento dessa transformação. tudo começa em você e você é responsável pela manifestação da entidade que te acompanha. Você é responsável pelas palavras que são lhe ditas. Você é responsável por depositar no coração daquele que te procura fé, amor, esperança, caridade, amparo e acolhimento. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Espero mesmo que eu tenha conseguido auxiliar alguém nesse momento. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.